O Chachá tá certo dessa vez. E olha que eu não costumo concordar com o Chachá. Nossa. Miocci, estamos aí, final do ano, né? Já virou tradição. Temos que fazer a nossa lista dos melhores e piores. E esse vídeo aqui é o vídeo dos piores filmes. Uma lista mais curta do que a dos melhores. Você provavelmente já viu o nosso vídeo dos melhores momentos. Se não viu, você vai clicar aí embaixo, aqui na descrição do post. Tem o link pro outro vídeo. E agora a nossa lista de piores filmes. Mas isso foi fácil. Foi fácil, Miocci? Foi fácil, pra mim foi fácil. Mas os cinco piores foi fácil. Não, eu cheguei no cinto e pronto. Ah, você parou? Parei, parei. Só os cinco aqui, não sei mais, não. É tudo tão ruim quanto os outros. Tá certo. Eu não, eu tive uma certa dificuldade pra fazer minha lista de piores. Teve vários filmes ruins. É, teve. E teve uns que eu vou botar aqui na lista, que assim, foram ruins, mas não foram os piores. Mas eu queria mencionar aqui a ruindade deles. Eu vou começar pela menção honrosa. Alice Através do Espelho. Triste. Não tá na minha lista não, mas é a tinta terrível. E inferno. Inferno. Velho. Triste também. O filminho amarrado, um filminho que não vai, sabe? É horrível. E o da Alice, eu já esperava, eu meio que já esperava. Fui assistir, meio, já com os dois pés atrás e achei realmente muito fraco. Então vamos lá. Vamos começar de trás pra frente. É, quinto do quinto ao primeiro, né? Quinto colocado, então. Você começa. Eu vou começar com um que eu tenho certeza que tá na sua lista de melhores. Ih! A Bruxa. Não, não tá na minha lista. Não tá não? Não tá não. Puta merda. Tá não, mas quase botei. Quase botei. Esse aí não deu. Eu dormi o filme inteiro. Mas aí a culpa é sua. Chato. Aí a culpa é sua. Que filme chato. Mas o filme da Bruxa, eu já vi mesmo. É 880. O pessoal tá amando ou o pessoal tá odiando. Tem gente que gosta, tem gente que odeia. A Bruxa, pra mim, não rolou. Não rolou. No meu quinto colocado, é um que você gostou. Truque de Mestre 2. É, eu não botei nada de lista de melhores, não. Velho, que filme... Eu saí com tanta raiva desse filme, meu irmão. Eu queria trucidar aquele Eisenberg lá. Aquele desgraçado. Que só faz um papel na vida dele, que ele faz ele mesmo. Cara, o filme é muito ruim, assim. É só efeitos especiais, bem marromeno, bem marromeno mesmo. Um fiapo de história e... Não, não deu. Não deu. Vai lá, quarto colocado. Meu quarto, esse eu sei que tá aí. Deuses do Egito. Deuses do Egito. Também é só quarto? Não. Não? Não. Mas é... Nossa, foi um dos primeiros filmes que a gente viu no ano. Foi. Nossa. Que tristeza, velho. Isso foi triste. É só... Fala lotada de jornalista, né? Foi assim, caralho, que filmão. Todo mundo se é decepcionado. Não, todo mundo decepcionado. Não é decepcionado, não. Eu já sabia que era uma merda, porque eu vi o trailer e falei, nossa, que coisa horrorosa. Os efeitos especiais que o filme é só efeito especial, era uma bosta. Era mal feito, sabe? Nossa, o filme sem pé nem cabeça, desrespeitando qualquer tipo de mitologia egípcia. É verdade. Triste. Triste mesmo. Ele é o meu segundo colocado, tá, meu? E qual seu quarto? O meu quarto colocado é um que também é horroroso. A gente saiu com ódio e foi A Lenda de Tarzan. Eu nem botei na minha lista, porque esse filme eu esqueci. Sério. Cara, que filme sofrível, velho. Ok, Tarzan, a gente, né, espera que tenha alguma coisa e tal. Os bonecos lá, os animais digitais, até que estavam ok, até que passava. Mas o problema era o resto, porque era assim, tipo, eu aqui, ó. Bota a floresta aqui, meu acho. Primeiro aqui. Aqui. Só isso. Eu sou o Tarzan, ó. Tá vendo? Você vê, assim, o contorno do cara. Que decepção. E fora que a história é ridícula, as atuações piores ainda, só salvou a menina lá, a Margot. Terceiro, eu acho que só eu vi de vocês. Orgulho e preconceito zumbi. Nossa, sério mesmo? Eu não vi esse. Ruim, ruim. Ruim. Não se levou a sério? Ele se levou a sério. Ele se levou a sério. Esse foi o problema. Ah, tá. Filme de zumbi não pode se levar a sério, gente. Não vi. Filme de zumbi tem que ser na galhofa, assim. Ou então... Tirando o zumbi lá coreano. Ou então ser muito aterrorizante. O zumbi coreano que é... Isso. Como o próprio Madrugada dos Mortos. É bem aterrorizante. Aquela própria cena lá do extermínio, que era bem legal também. Não são zumbis, mas enfim, são infectados e tal. Tem que ser ou muito aterrorizante ou muito na galhofa. E esse ficou no meio do caminho. Isso ficou nada. Nem isso. O meu terceiro colocado, eu acredito que esteja na sua lista. Se não estiver, Mioti, você é porque você esqueceu dele. É Ben-Hur. Ah, eu esqueci dele. Sério, eu esqueci dele. Você devia ter colocado. Eu viajei recentemente e eu assisti o Ben-Hur original do avião. Que filmaço. O original é um filmaço. E esse que passou esse ano, cara, foi vergonhoso. Não sei se você sabe, mas foi o maior fracasso do ano. Tinha sido investido, sei lá, mais de 200 milhões de dólares nesse filme. E ele não deu nem 90. Uma parada assim. Cara, um fracasso total. Quem sabe, né? Vocês aprendem a fazer o filme do jeito certo. Não precisa refilmar qualquer coisa, gente. Vamos refilmar o que vale a pena refilmar. O que não vale a pena refilmar. E refilharam o Sete e Ones de Chino, né? Exatamente. O que vale a pena refilmar. E refilma do jeito certo. Você respeita o original. Esse não fez absolutamente nada. O dever de casa. Uma porcaria. E eu vi gente falando que era excelente. É, isso que foi pior. Gente, não é excelente. Assiste o original que vocês vão ver o que é um filme excelente. O segundo colocado eu já falei. O meu é o Deus do Egito. O meu? O Chachá adora. Ih. Anomaliza. Ah, eu assisti ontem. Eu assisti ontem. Eu gostei pra caralho. Eu sei, eu sei. Eu sei. Vocês vão gostar dessa porra. É bom, é bom. Pode assistir. Esse é bom. Nossa. Não é, não é. Nossa. Você tem preguiça de pensar. Assiste. Você tem preguiça de pensar o filme. Maravilhoso. É foda. Assiste. É foda. Assiste. A animação até é interessante a animação. Mas a história eu achei um saco. Muito viagem. Muito viagem mesmo. Não é pra mim não. É, não é pra você. Não é pra mim. É pro Chachá. E pra você. É bom. O filme é bom. E seu do crítico aí. No segundo eu já falei o Deus do Egito. Então, enfim. O meu primeiro foi o único zero que eu dei no ano. Esse aqui eu não fiz a cabine. Você viu depois? Eu vi depois. Eu vi depois e me arrependi amargamente de ter ido ao cinema ver esse filme. O meu é Deus Não Está Morto 2. Esse eu não vi. Eu não vi. Eu não vi nenhum. Não vi nenhum também, não. Não perde tempo, não. Não, eu nem quero. Não perde, não. Veja aí o Vale a Pena que eu sabia, porque lá eu falei muito. É, você tava revoltado. Tá lá. Ele e Diane falam lá. E o teu? O meu, eu achei que você ia ter coragem de botar aí. Porta dos Fundos, o filme. Que filme massa. Mas eu achei ruim. Nossa senhora, velho. Eu achei aquele péssimo filme pra entrar tudo dentro do filme. Cara, o filme eu fui pra assistir, eu queria rir. A função do filme era o quê? Me fazer rir. Eu não consegui rir em nenhuma cena do filme. Pra mim, ele falou miseravelmente. Então foi nota zero. Mas eu assisti com o Nestá, porra. Ele riu pra caralho. Aí é fácil, porra. Aí rir de qualquer coisa, né? Cacete. Você vai no filme, sei lá, do Massacre dos Mortos e você vai rir com o Nestá, porque ele vai achar graça e igual a merda. Mas eu achei muito ruim, assim, um desperdício do meu tempo, um desperdício de dinheiro, piadas sem graças, tudo forçado, Fábio Porchat gritando, detestável. O canal deles é muito melhor, assim. Muito melhor. Eu queria que fosse um filme no nível do canal deles. Ou então aqueles que eles fizeram aquelas minisséries, né? Cara, me pegava minissérie e botava no cinema. Era muito melhor. Parece que foi um filme feito às pressas. A premissa era boa, mas a execução foi nas coxas. Então é isso. Se você gostou, curtiu, concorda com a gente ou não, bota a sua lista aí nos comentários. Bota a sua lista. Lembra que tem que ser cinco. Cinco. Pode botar até uns orcocú, né? Assim, tipo, achei esse também muito ruim e tal. Achei legal que do nó da nossa lista só bateu o Deus do Egito. Deus do Egito, pois é. Isso quer dizer o quê? Que teve muito filme ruim sem aquele. Então é isso. Teve filme pra todos os gostos e Anomalias assistem, que é bom pra caramba.